E o Dudu joga lá dentro! GOOOOOOOL! É do colombiano Mina! 6 minutos de jogo na Arena Palmeiras. Dudu bateu o escanteio e o Mina desvia, coloca no canto para fazer um a zero para o Palmeiras. Gabriel bate a bola, desviou! GOOOOOOOL! É do Santos! 10 minutos do segundo tempo, o Gabigol Gabriel. A bola desvia e aí tira qualquer chance do goleiro do Palmeiras. Santos empata a partida aqui em São Paulo. feasso. Bijaos! Capra em sus 14одcha, querido Raval! Todos temosemu conosco! Todos temos as prasindículas de mazas, Espreqiani, umoas, José Miguel! É o senador de São Paulo نہیں senador de ser! Viva Natal! É o senador que se". a bola tem uma mesa,